Oi pessoal, Raquel Educação Canina, tô aqui pra mais um vídeo de Pergunta do Dia, dessa vez Pergunta com Vídeo. Eu vou responder hoje uma pergunta que veio pelo Facebook da Yasmin. Yasmin, querida, obrigadíssimo por mandar a sua pergunta. Pergunta da Yasmin é o seguinte. Olá, Raquel, querida, tomara que esteja se sentindo melhor. Tô melhor, Yasmin, obrigada. Adorei seu vídeo de Pergunta do Dia com apoio visual. Isso aí. Pensando nisso, gravei um vídeo pra ver se você consegue me ajudar de novo. Meu Golden faz alguns meses que ele acorda entre 5h40 e 6h30 da manhã latindo como um louco. O suficiente pra acordar todos os vizinhos... O suficiente pra todos os vizinhos do prédio ouvirem. As primeiras vezes não entendi o motivo, então só ficava lá perto dele. Eu dormindo no sofá e ele dormindo na cama dele na cozinha. Se eu voltasse pro meu quarto, ele voltava a latir loucamente. Sei que deveria ter ignorado desde o início, mas era impossível. Não eram nem 7h da manhã e o cachorro latindo, acordando todos os vizinhos. As primeiras vezes esperei cerca de 1h com ele latindo, mas assim mesmo não parou. O tempo foi passando e percebi que ele latia pra pedir comida. Então eu levantava, dava metade da porção da manhã e voltava pra cama. Pra tentar resolver agora, ele come 4x ao dia. Dou 25% da ração dele antes dele dormir, na esperança que ele não acorde tão cedo latindo, mas não adiantou. Então acho que não é fome. Hoje ele continua comendo 4x por dia, a quantidade certinha é recomendada pelo fabricante. Ração boa, super prêmio, mas continua me acordando antes das 6h30 da manhã. Pensei em quebrar esse comportamento condicionando ele a dormir na caixa de transporte, mas queria sua opinião. O que você acha? O vídeo que filmei foi ele dormindo, achei que pudesse ter algum evento externo que fizesse ele acordar, mas não. Ele só levanta e começa a latir. Se puder me ajudar, Raquel, não sei mais o que fazer, pois todo dia assim os vizinhos não devem aguentar mais. Muito obrigada, querida, pelo seu trabalho excelente, sempre trazendo conteúdo de qualidade pra nós. Jasmine, querida, muito obrigada por mandar o seu vídeo. Eu vou colocar o vídeo aqui pra vocês verem e aí eu vou explicar pra vocês direitinho o que é que eu acho, tá? Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Ah! 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 Tchau, tchau. 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 encaixar caminhada estruturada bem feita com ele a noite e se você puder fazer novamente de manhã, quando você acordar, melhor mas eu acho que se você fizer a noite se você dividir entre uma boa caminhada legal de pelo menos meia hora mais uma horinha de place, você vai ter um cachorro mais cansado na hora de dormir, tá? e aí você pode dividir o seu dia com ele, ao longo do dia, não sei exatamente como é que é a sua rotina, em momentos onde você vai fazer essas duas coisas e você também vai condicionar ele a ficar na caixa de transporte na introdução da caixa de transporte lembra do que eu falo sempre eu gosto de introduzir a caixa de transporte sempre trazendo toda a alimentação pra dentro da caixa de transporte, seja a alimentação dele, o que ele vai roer, comer, ósseos não sei o que você oferece, se você oferece alguma coisa, só na caixa de transporte você também vai enfrentar esse desafio de fazer ele aprender a ficar na caixa de transporte por um tempo mais longo ele é um golden, ele é grande a caixa dele vai ser grande e tenha certeza de ter a caixa num ambiente ventilado, tá? Gorda e sem ter bastante calor então se você tiver um quarto com ar-condicionado põe a caixa nesse quarto se não, bote um ventilador alguma coisa pra ter certeza que ele vai ficar bem fresquinho porque a ideia é que ele durma e descanse a noite inteira na caixa de transporte agora, uma vez que a gente entra com a caixa de transporte é importante você lembrar dos seus horários, tá? então, define um horário que você vai acordar de manhã pra liberar ele, pra ele ir no banheiro beber água e começar o dia dele normal então, entra com a caixa de transporte entra uma responsabilidade a mais pra gente, tá? que a gente tem que se organizar melhor na questão de horário pra poder prover pro cachorro o tempo necessário dentro e fora da caixa de transporte fazendo coisas diferentes porque o que eu acho que acontece com ele aí Yasmin e pra todos vocês que estão vendo é o cachorro quando ele tá mesmo que seja esse espaço que vocês viram aí que é um espaço de área de serviço de cozinha o cachorro tem a oportunidade de se movimentar e é fácil o cachorro entender que no momento que ele late que ele faz barulho você vem por quê? porque a gente que mora em apartamento sabe que isso é muito complicado outra alternativa que você teria também se você quiser investir, tá? é numa coleira antilatido se a coisa se tudo que eu te mostrei agora se você tentar tudo isso e mesmo assim ele continuar te acordando mais cedo e fizesse o mesmo barulho dentro da caixa de transporte eu já tô até me adiantando a Ecolotecnology que é a marca que eu recomendo pras coleiras eletrônicas eles fazem um modelo de coleira antilatido bem legal é a única que eu recomendo por sinal, tá? você pode colocar nele à noite pra ele dormir então pode ser não só à noite mas até pra te ajudar no processo de condicionamento dele com a caixa de transporte porque quando os cachorros entendem que a vocalização desencadeia o que eles querem que é você vir até ele você dar atenção dar comida esses lá o que for isso vira um hábito natural ele começa a entender que é assim que ele chama você é a mesma coisa que o cachorro tá fazendo um recall com você, né? porque a gente sabe que a gente não pode deixar o cachorro latir o dia inteiro dentro de condomínio e o cachorro entende que é isso que faz você se mover então é uma outra alternativa também eu vou deixar o link pra você aqui é um equipamento super seguro ele só tem essa função, tá? não é uma cola eletrônica como as que a gente usa ele não tem controle remoto nem nada ele é um controle é um colar que vai no pescoço muito parecido com o colar da E-Color mesmo de cola eletrônica mas ele só tem a função ele só é ativado quando o cachorro latir imediatamente então é uma alternativa pra você também, tá? mas não esqueça de estruturar bem a vida dele não esqueça de prover talvez um exercício à noite antes dele dormir é interessante que o cachorro entre porque o que dá pra perceber ele quer esse momento de atenção de você e quando a gente fala assim, ah, o cachorro quer minha atenção não é necessariamente porque o cachorro quer a sua atenção no sentido humano quando a gente fala de pessoas com pessoas que querem atenção o cachorro quer engajar com você a energia dele tá no lugar de novo tá normal ele quer fazer alguma coisa com você o que ele quer fazer com você então é aí a hora de você diferenciar o cachorro do ser humano e pensar o que eu posso proporcionar pra esse cachorro de atividade e claro que eu não quero que você tenha que fazer isso às 5h40 da manhã então seria mais legal se o seu dia fosse bem dividido com atividades diferentes e assim, lembra do que eu falo sempre aproveite a sua própria rotina dentro de casa todos os momentos que você tá ocupada dentro de casa são momentos que o seu cachorro pode estar praticando plays e plays é um exercício que cansa muito a gente acha que não mas cansa bastante quando o cachorro é obrigado a ficar naquele espaço por aquele período de tempo sem sair do lugar sem engajar com nada aquilo drena bastante o cachorro tá e tente encaixar caminhadas todo dia com ele se você puder fazer de manhã e de tarde de noite ótimo se você puder fazer de manhã à noite faça se você puder só em um horário do dia faça à noite talvez entendeu então veja exatamente qual horário cada cachorro é diferente né tem cachorros que estão mais ativos de manhã normalmente a maioria deles estão mais ativos de manhã mas tem cachorros que ficam mais agitados à noite porque eu tenho um exemplo aqui em casa que é o Zico tá então veja ai desculpa veja direitinho como que ele se comporta nesse tipo de situação eu entraria se possível com a caixa de transporte mas já fique com essa carta da manga tá da coluna antilatida ela não machuca nada disso ela vai dar um estímulo exatamente muito parecido com o estímulo da coluna eletrônica que eu uso mas naquele momento específico quando o cachorro late tá acho que pode ser uma boa alternativa pra você também pra que você não tenha que passar mais por isso mas o mais importante de tudo Yasmin é restabelecer essa rotina tá eu vi que dá pra ver na hora do vídeo que você entra na cozinha você não engaja com ele você só pega a comida dá acabou sai é ótimo mas você precisa de mais do que isso então nesse ponto nesse momento específico do vídeo você fez certo porém eu não quero que esse momento tenha que acontecer tá e pra esse momento não tem que acontecer pro seu cachorro não te manipular dessa forma no sentido de vocalização tente estruturar melhor o dia dele eu sei que é difícil às vezes pra gente mas por isso que eu sempre tento falar assim encaixe o cachorro nas coisas que você vai fazer e tente ver aonde que ele cabe ali e muitas vezes vocês vão ver que a maioria do tempo o cachorro tem que ficar deitado quieto a maioria do tempo é isso e aí você vai dividir o resto do seu tempo em fazer caminhadas mais longas se você puder melhor ainda quanto mais você puder fazer melhor mas ele é um golden provavelmente nem tem tanta resistência assim a maioria dele não tem então se você dividir bem o seu dia com ele eu acho que você consegue melhorar essa questão aí tá bom querida obrigada mais uma vez por ter mandado o seu vídeo pra todos vocês se vocês tiverem interesse em mandar um videozinho pra fazer uma análise como essa entra na página do facebook minha e pode mandar por inbox pra mim pode fazer mandar o link por algum drive google drive one drive ou dropbox como vocês quiserem que eu faço um vídeo de resposta aqui pra vocês tá bom pessoal beijo enorme a gente se vê em breve no próximo vídeo tchau 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 Obrigado.